Música Hoje é dia de variedade e eu vou começar fazendo um vlog Hoje é dia dos pais, estou indo lá pra casa dos meus pais E o que acontece? Eu sempre começo no banheiro, né gente? E o que acontece? A cama está desarrumada, acordei quase agora, estou ainda de pijama Eu e meu barrigão Então é isso, eu vou começar a me arrumar e vou lá pra casa dos meus pais Eu não vou dar presente do meu pai, o presente que eu fiz foi o que? Gente, que barulheira, que altura, hein Isabela? Então o que eu fiz? Eu fiz uma torta de maçã pro meu pai Vou deixar o link aqui, a torta de maçã, sério gente, essa torta maravilhosa Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês, agora não, porque eu tenho que me arrumar E pro Diego eu fiz ontem, no sábado, eu fiz um espaguete com camarão e cogumelos frescos Com creme de leite e um grana patano Esse foi o meu presente, gente Eu tô evitando ficar saindo, tá muito pesado meu barrigão E eu fico muito cansada, gente, que daqui a pouco a dúvida tá chegando E é isso, eu vou me arrumar e daqui a pouco tô indo pra lá Então vamos? Bora pra casa do vovô e da vovó? Eu vou mostrar pra vocês a torta Aí lá eu vou levar a nata que eu vou bater lá Porque essa torta é maravilhosa pra botar a nata do lado, um chantilly do lado Fiz um coração Olha Isabela, vamos papar essa torta Será que o vovô vai dar um pedaço pra gente? E esse batonzão aí, filha? Que linda, roubou o batom da mamãe Gente, essa torta é maravilhosa, ela é igualzinha De uma cafeteria lá em Amsterdã, chamada Winkle Você quer ver? Legal, né? Eu tava me arrumando, né? Hoje eu botei lá no Instagram Uma homenagem, né, pro Diego do Dia dos Pais Fiz pro meu pai também e fiz uma pro Diego Aí, né, eu coloquei um vídeo Ai, gente, eu sempre vejo esse vídeo Eu amo esse vídeo Que é dele dançando com a Isabela quando ela era menem Aí hoje, quando eu chego nessa aula Eu vejo os dois dançando a mesma música Eu vou botar aqui pra vocês verem também Todo mundo de preto Que coincidência Calma 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 Oi Eu trouxe nada pra fazer O que é isso, hein? Eeeeeee! Vai começar o show! Cara... É um presente dela, é um show! Enquanto isso, essa aqui, ó... Eu vou lá ver o que meu pai tá fazendo. Achei que era meu pai. Ai, desculpa, pai! Ai, que delícia! Arroz à permontese e... Escalapinho ao molho madeira. Escalapinho ao molho madeira. É o melhor que existe. Eu já ensinei lá no canal. E não é difícil, né, pai? Não. Já tava marinando muito tempo. Eu vou deixar o link aqui, ó... Pra vocês, se vocês quiserem reproduzir em casa. É fácil, mas tem que saber as técnicas, né? Se não souber a receita, o que coloca, como é que faz... Aí não fica fácil, não. Você gosta, Paulo? Ah, eu amo. Maravilhoso. É o prato preferido da Juliana, né? É o que ela mais gosta. O meu é esse estrogonofe. Mas você sabe que quando eu como na rua, nunca é bom. Parece que é um mingauzinho. Eles fazem diferente, não fazem bem assim, não. É igual estrogonofe. Na rua, é difícil achar um bom. É mesmo. Parece que eles usam um mingauzinho. O que você tava comendo quando eu cheguei? Seu pai me deu uma fatia de mussarela. Eu não pedi, não. Ele que me deu. Eu falei, caraca, o que aquilo ali vocês trouxeram? É isso que a Juliana nunca faria. Isso daqui é um bolo. Olha que bonito. É o bolo de Jean dos Pais. Da Honey Cakes. Olha que bonito. Que lindo. É de Nutella? Ih, eu não sei o que é, não. Mas é muito bonito. É lindo, Maravilha. Tem cara de ser de Nutella. E aquele nani que vocês trouxeram? Nani que a gente trouxe, deve estar na geladeira, que é torta. Deixa eu ver. É de quê? De banana? Só tem de banana ou tem de outra coisa? Esse foi o meu preferido, a gente mostrou no vídeo. Foi o meu preferido, que é o de Nutella. Aí ele é recheado de Nutella e coberto com... Ah, tem fruto ou não? Não, esse não tem fruto não. Tá vendo? Ele é recheio de Nutella, biscoito em volta. E por cima é leite ninho. Ué, mas esse daqui vocês não gravaram? Gravaram é? Esse sabor? A gente gravou esse também. Eu vi de banana. A gente fez acho que quatro ou cinco sabores. Só tinha, no dia que a gente foi, só tinha um que a gente não comeu. Que só tem no final de semana. Que é um que é de goiabada com tipo cream cheese. Você acha que é fácil fazer? Não sei. Eu posso tentar também, né? Claro. O que é que vocês estão falando? Gente, ainda tá o parabéns aqui. Gente, tá muito confortável aqui. Confortável demais. Olha, a Juliana fez uma blusa pra Laila. Né, Laila? Vou botar cabelo no bicho, Marcelo. Vê se acabou. Vamos almoçar. Pera aí, gente. Vamos embora, Juliana. Ai, tá lindo. Olha isso, Diego. Meu pai que fez. Bora! Olha a criançada ali pulando. Bora, galera. Comer. É, não me pega desprevenida. O que que acontece? Que eu estou como, desprevenida. Aí às vezes eu tô assim, depois da ceia de Natal, ó. Com a barreira pra frente. Aí depois todo mundo, ai que linda, gravidinha! Ai, vem a galera. Então eu tô assim, você me avisa. Que aí eu creio mundo de fantasia. E eu, né? Com esse barrigão aqui. Você tá grávida mesmo? Eu não, né? Não, no Natal, eu fui chamada de grávida 400 vezes. E a Marcela que tava… Ela tava grávida no Natal. Não, ela tava grávida e comeu. Ótimo. Eu só comi… Eu acho que a pessoa tem a liberdade de comer um peluzão, se eu não quiser. Comer uma farofa. Comer minha comida favorita. Todo mundo pergunta se minha comida favorita é hambúrguer. Não, é. Isabela… Eu baixaria já, né? A Bela tá muito bonitinha. Minha comida favorita é esta. E a minha, qual que é? Estrogonofe. E essa? Não roubei nada. Diego, qual é a minha comida predileta? É… essa. E? Escalopim, molho madeira e arroz piamontese. Não, outra… Estrogonofe. É isso. Ninguém está lembrando, ninguém está lembrando. Gente, Fanta. Eu estou viciada em Fanta. Fanta, você vai bebendo, vai bebendo, vai bebendo. Dá até pra comer mais. Mãe, ontem eu acho que eu bebi dois litros só de Fanta. Você vai bebendo? Eu também. Pode ir pegando? Pode, claro. Faz orgulho de Melinha e me serve. Primeiro… Primeiro era os papais. Primeiro é os pais. Primeiro é os pais. Melinha sempre faz assim. Juliana, você tem que servir seu marido, Juliana. Acho que é a primeira vez que Juliana me serveu. Sério? Eu sempre sirvo o Diego, porque minha avó me ensinou essa mania chata. Qual é a coisa que Marcela mais odeia de fazer na mesa de jantar? Olha só, na minha família é meio proibido ter três carnes, tá? Geralmente, gente, eu estou de sacanagem. Gente, qual é a coisa que Marcela mais odeia de fazer na mesa de jantar? Eu já sei. Peraí. Servir refrigerante. É. Ô, meu Deus. Sabe qual é o problema? A pessoa… Gente, que briga na barca é essa que tá acontecendo? Sua bola pode pegar filha. Que isso? Tá tudo bem, tem um segundo trânsito. Olha pra mim, o que que tá acontecendo aí? Grande. Vocês fizeram cagada com a sua prima? Não, não. Quem mentir, o nariz vai ficar grandão e com uma bola na ponta. Ele. Ele? Deixa eu ver. O seu nariz tá grande, pode ver. Vai lá no espelho ver. Deixa eu ver o do Eric. Você tá mentindo, Eric? Você tá mentindo? Não. Henrique, o tombo é certo. Pediu pra tombar, tomei, Henrique. Cuidado. É porque a pessoa, quando ela pega o refrigerante, é assim, ó. A primeira pessoa pega o refrigerante. É igual a lavou a louça. Você fala, vou lavar a louça. Sem pessoas. E aí, todo mundo? Gente, olha o que minha mãe achou. Tá amarelada, porque é muito antiga. Quando eu jogava vôlei lá no Minas Tênis Clube. Caraca, mãe. Ué, cadê os autógrafos de todos os jogadores? Tinha da Leila, tinha da Virna. Caraca, que maneiro. Ainda bem que você guardou. Maneiro, mãe. Ó, ali no topo da montanha, ó. Fica de olho em vocês, tá vendo? Ali, ó. O monstro dos Trapalhões morava ali. Até hoje, ele tá ali. Quem viu os Trapalhões sabe. Ele fica de olho nas crianças que gritam. Quem tava gritando aí? Henrique. Henrique não que eu ouvi sua voz. É Erick, Henrique e Bela. Angélica, Trapalhões, Polegar. Aqui as crianças gritando, ó. Pega eles. Vem, monstro. 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 Gente, agora eu vou bater a nata com açúcar. Mostra aí, Tina. Essa daí mesmo. Da Regina. Que é uma dessas amigas da minha mãe. Vamos lá. Vamos bater Regina. Que que é isso aí? Vambora todo mundo parar com essa algazarra. Algazarra. Vou ver onde é que a minha irmã tá. Foi nocauteada. Tô dormindo, cara. E Laila aqui com ela fazendo companhia. Cacetada. E a criançada. Olha lá. Juliana, eu vou botar a doce na mesa, hein. Cachorro na mesa. Crianças aqui fazendo cagada. A mãe dormindo e nem tá vendo. A mãe tá dormindo, mãe. Nem tá vendo essa cagada aqui que tá acontecendo, ó. Não, não. Tá brincada. Aí, o que que aconteceu? Diego, meu filho, foi pra casa agora pra assistir o jogo. E eu tô aqui, ó. Eu e Tina botando a mesa de doces. Eu tenho um guau. Eu acho lindo esse aqui. São três tipos de doce. Eu vou mostrar pra vocês, gente. Eu tô doida pra comer. Acabei de fazer a nata. Bati a nata e vou fazer. Olha, eu vou te falar. Tá uma confusão mental. Eu não tô aguentando. Tô quase parindo. Gente, olha meu barrigão. Tô quase parindo. Sofia tá em todas, cara. Olha. Que chique. Pega, mãe. Eu amo essa torta. Ó, gente. Eu bati nata, ó. Nossa. Sério. Tá bonito, hein. Ela é. Gente, eu vou comer. Porque tá tanta barulheira que não vai dar pra falar. Paula e Juliana tão dormindo. Não sei como. Depois, quando eles acordarem, a gente vai abrir as outras duas tortas que tão lá na geladeira. Tá bom, pai? Tem tanto presente? Delícia. Você preferiu. Você preferiu a torta ou a cueca? Eu gostei. Ah, pai. Fala torta, a cueca. Tudo bem. Não tem problema. Tá bom. A gente vai cantar parabéns agora. Você já está toda suja. Daqui a pouco vai tomar banho. Vambora comigo. Quem vai abrir, mãe? Chocolate. Ah, eu vi eles anunciando esse brigadeiro com caramelo. Olha que pulseira linda, né, filha? Ele tá um anjo, gente. Um anjo, porque ele acabou de tomar um esforro mega agora. Você mereceu a bronca do papai. Você acha que o papai foi certo? O melhor. Gente, a gente vai ficando por aqui. Caraca de cerveja. Caraca de cerveja, hein. Então é isso. Ali ele fala. Tchau. Tchau. Tchau.